...posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. PEC nº 47, em primeiro turno de autoria, deputado Sargento Rodrigues. Indago ao relator, deputado Cássio Soares, se está em condições de emitir o seu parecer. Estou em condições, senhor presidente. Então, com a palavra, o deputado Cássio Soares. Aparecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 47, barra 2019, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposta de emenda à Constituição, que acrescenta o parágrafo 12, 12º, ao artigo 24, e o artigo 59, a linha A, à Constituição do Estado. Publicado no Diário do Legislativo, em 23 de novembro de 2019, a proposição foi distribuída a esta comissão para receber parecer, nos termos do dispositivo nº 1 do artigo 201 do Regimento Interno. A proposição em exame pretende acrescentar o parágrafo 12º do artigo 24, com o objetivo de constitucionalizar direitos. O primeiro, direitos parlamentares estaduais ao gozo de 30 dias de férias anuais remuneradas em período a ser determinado pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, bem como o recebimento do texto constitucional referente ao período de férias. O segundo, o direito à licença maternidade à deputada e à licença paternidade ao deputado sem perda de subsídio. De acordo com a justificação apresentada, os direitos à licença maternidade e à licença paternidade são assegurados não apenas aos trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho, mas também aos servidores públicos ocupantes de cargos públicos regulamentados nos correspondentes estatutos. Assim, ainda segundo a justificativa, os parlamentares detentores de mandato eletivo são agentes políticos integrantes do gênero agentes públicos, razão pela qual, em virtude do princípio da isonomia constitucional, fazem jus aos direitos às licenças maternidade e paternidade. Quanto ao direito às férias anuais remuneradas ao correspondente terço constitucional, a justificação destaca que é direito constitucional dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal, e que a sistemática constitucional remuneratória dos parlamentares é compatível com o direito que se pretende instituir. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, em parte, a proposta apresentando o substitutivo número 1, de modo a reconhecer o direito às licenças maternidade e paternidade, em razão de a Constituição da República os assegurar nos termos respectivamente dos incisos 18º e 19º do artigo 7º, a todos os trabalhadores urbanos e rurais visando a melhoria de sua condição social sem prejuízo do emprego e do salário. Corroboramos o entendimento também de que, embora os parlamentares não ocupem efetivamente cargo público, a interpretação constitucional adequada é a de que, na qualidade dos agentes políticos, integrantes do gênero agentes públicos fazem jus por interpretação extensiva a esses direitos nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição da República. No que se refere à constitucionalização dos direitos parlamentares estaduais ao gozo de 30 dias de férias anuais remuneradas, bem como o recebimento do texto constitucional referente ao período de férias, corroboramos também a fundamentação constante no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, no entendimento de que, com relação a esse ponto, a Constituição Estadual, no exercício do Poder Constituinte, decorrente, não pode extrapolar essa temática estabelecida na Constituição da República em respeito ao princípio da simetria. Sendo assim, o direito à fixação de férias remuneradas com acréscimo do texto constitucional não decorre e não está autorizado pelo texto federal aos parlamentares federais, razão pela qual tal prerrogativo não pode ser fixado aos parlamentares dos outros níveis federativos, conforme entendimento recorrente do Superior Tribunal Federal. Sendo assim, senhor presidente, novos parlamentares, em face do exposto, concluímos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 47, barra 2019, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura data e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.